Boas malucos, hoje estamos aqui no segundo episódio Do Fucking Games Zés, este jogo Eu não sei, é o pior jogo que eu já Joguei, porquê? Porque eu já estive a jogar Já, já estive a jogar Porquê é que o Street já estive a jogar um jogo Que devia ter gravado logo de princípio Estive a jogar porque Estive a jogar e Estive a jogar Não, estive a jogar e não gravou direito Não gravou o som do jogo É aqueles falhos técnicos Zés, estamos aqui no Fucking Games Segundo episódio, se querem participar no terceiro episódio E que o vosso nome apareça ali Embaixo, consigam Eu vou-vos desafiar Vou-vos desafiar Aumenta o som DJ, DJ Aumenta o som disto Vou-vos Desafiar Para Encontrarem um jogo Pior que isto, Zés Pior que isto Vocês não sabem Vocês não querem saber Vamos lá passar mais ao gameplay Que vocês já vão ver Que é o que É o Kickscope Simulator Kickscope Simulator Não, vocês vão ver Oh, fuck yeah, cunts Oh, fuck yeah, cunts Ok, isto consiste A gente pôr o lado e pôr a direita Pôr o lado e pôr o outro Prontos E depois vamos fazer O que é que se cobre assim O que consiste É em a gente não morrer Porque senão faz muito barulho Sempre me assusto com isto Zés O fuck Diz ela Mas não perdoam o melhor, Zés Que isto tem mapas Tem mapas Este jogo da pizza Tem mapas Até me vejo A lágrimas aos olhos Como é que perderam tempo Como é que perderam tempo Para fazer isto de jogo Isto considera-se jogo Digam-nos nos comentários Se isto pode se considerar Eu acho que isto não se pode se considerar Oh, fuck yeah, cara Olá Toma, vai buscar Isto eu acho que foi criado pelos bêbados Que estavam uns mandigos E disseram Dá-nos 50 euros se crias num jogo estúpido Shrek's Champ Por outro, o detalhe É mesmo tipo um grafismo Isto é um grafismo zero Eu acho que disto de zero a 20 É para ir menos 20 Só os pênicas disto Ai, é um straight a dar um click se se compre Curto, curto Isto é que não pode ser piazza Ou seja, vai me dar a ouvir um rato até Setúbal, não? Eu imagino que sim Um rato Curto, curto, curto Curto, curto Ai, all-street está muito macabro, curto Está bem Oh, meu Deus Oh, meu Deus Isso é louco Ai, é o que me dizer Ai, é o que me dizer I, all-street a matar Shrek É o maior É o maior O maior matador de Shrek Ai, é o que me dizer Acho que este é tão feio e estúpido Cheiro a símbolos Que que é aqui o Zé? Símbolos da Playstation e da XBOX Ai eu sei para se tal e o que é sai daí Smoke e a vida Ai eu sou o maior que o que se couper da puta da vida Zé Ai a sério que eu queria um jogo deste Por amor de Deus Ai a mas vais deixar de berrar aqui Ai a por amor de Deus Sério? Não me matam? Não me matam Zé? Não me matam aqui? Não me matam? Não me matam? Eu queria pôr o meu nome aqui Duck Club Duck Club Zé Vamos experimentar outro mapa Curto o pinguim Olha os pinguins da Os pinguins do rico Curto A sério? Vamos salvar os pinguins do rico Vamos salvar os pinguins do rico O que é que ele estava a aparecer ali? Estava a aparecer ali? Estava a aparecer ali o gesto amigo? Ai que esqueleto Esqueleto Ai eu vou te dizer Eu vou salvar os pinguins do rico Até que eu me lasquei Até que eu me lasquei Estava a aparecer ali o pinguins do rico Oh my fucking god Cause euутьis Eu... eu... Até encosto assim a mão Eu vou... Ia salvar os pinguins do rei Aí enterra-se Faz um jogo mais difícil Aí por amor de Deus Será que eu vou conseguir ir no Zez meu? Ruro! Zez, eu... Despeço-me aqui É isso Eu já nem vou jogar mais Já nem vou jogar mais Um jogo que tem ali em cima a erba para fumar Cache Town Tem ali a boneca com o boné de Obey Acho que é um jogo simplesmente cheio de pênicas Pênicas Não, é... É isso, eu desafio-vos a vocês encontrarem um jogo pior que isto Para o Fucking Games 3º 3º Fucking Games Ou o Fucking Games 3º Como vocês queiram chamar, não é? É isso É simplesmente... Este jogo é simplesmente uma bosta Este Fucking Games 2º é... Simplesmente uma bosta O que é que você tem a dizer aqui sobre este jogo? É pá, então foi um jogo difícil Um jogo... Bastante... Como é que eu ia dizer aquela coisa... É pá... Tipo, como é que eu posso expressar aquela cena de... Um jogo bastante... É pá... É pá... É um jogo mesmo tipo... Do pior... Do piorio que pode haver nesta vida Eu acho que os gajos que criaram isto Tinha tipo... Tinha tomado umas brocas... Metido areia pelo... 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 É épico... Fui... Fui... Fui...